A CIDADE NO BRASIL Já começou? Meu povo, bem-vindos à gala do segredo. É verdade, meu povo, tem sido uma semana louca. Uma semana de milhares de pessoas a tentarem adivinhar o meu segredo. Pessoas que aderirem ao passatempo. E tem sido uma galhopa, coisas muito engraçadas Outras que eu não achei graça nenhuma Mas tem sido uma semana boa Eu já tenho tudo aqui preparado Vamos revelar o meu segredo, meu povo Estarem preparados? Então o meu segredo é Que eu sou diabética É verdade, eu sou uma química Algumas pessoas acertarem, muito poucas Mas só os primeiros é que ganharem os dedos Portanto, eu vou já revelar quem forem os vencedores Já vêm aí o senhor de notar, o senhor de escorrejo Eu vou já revelar Então E o vencedor é Menina Pimenta Inês Pimenta de Lisboa Palmas para ela Parabéns, minha querida O careca depois vai entrar em contato consigo Para vir cá a ouvir a verdade Os que não ganharem, não fiquem tristes Que ainda há muitos bilhetes Podem vir cá a ouvir a verdade No teto e teto, teto e teto, senhor Tindá Portanto, muito obrigada a todos Beijinhos do fundo do meu coração E até breve, meu povo Pai Ainda bem que eu acho que é a enfermeira Menina Pimenta é a enfermeira Para me tirar as malçadas Que recebe o tricicente Para ver se está tudo bem Até bem Pai 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 Obrigado.